Nós não temos que ter dúvida, tem que dizer para o nosso povo, passamos 500 anos, salteira. Em meio de 15 anos, vai fazer uma revolução no Brasil, tirar o pobre da miséria sem pegar uma arma. E não é com arma, com ignorância, com preconceito, com discriminação que esse louco está aí fazendo. Inclusive, sei lá como aconteceu essa semana, que estava lá hoje na Quirais, uma pessoa foi assassinada porque ia botar no lolo. É um negócio absurdo e inadmissível. Vou agradecer para finalizar. Primeiro agradecer a cada comprador de vocês. Estar nas nossas mãos o dia de decidir o futuro nosso e o futuro da nossa geração estrutural. É com o Euromano, é com o Lula, é com o Camilo, é com os nossos deputados federais, que estão vários aqui que têm a sua atenção, não é, Nelinho? É isso, que tem a oportunidade de eleger esse companheiro que está nessa luta, em nome desse projeto coletivo, desse mandato popular. O número também é que facina. É 13123 para eleger o primeiro sem terra, que você tem a oportunidade de decidir o futuro.